Olá, meu nome é Bruna Luz, eu sou arquiteta urbanista e também participo do NudeArc, que é o Núcleo de Arquitetos aqui de Francisco Beltrão. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a utilização do vidro na arquitetura. Existem várias maneiras que você pode utilizar o vidro na sua casa. Fachadas de vidro, por exemplo, dão um ar de modernidade, trazendo um visual mais contemporâneo. Além disso, esse material proporciona diversos benefícios para os ocupantes dos ambientes. Ele permite a integração do ambiente interno com o ambiente externo. E ainda, se você optar por mais privacidade, você tem a opção de instalar cortinas, que também são um item de decoração à parte e podem criar o ambiente que você desejar. Uma das vantagens de substituir as paredes de concreto pelo vidro é que seu custo é bem menor, devido à ausência de materiais e de mão de obra. O mercado atualmente oferece diversas cores e tipos de vidro. Algumas placas têm também bloqueio solar e vedação de som. Se o ambiente que você deseja instalar as paredes de vidro sofre com a radiação solar, é indicado o uso de vidros com bloqueio solar, pois ele controla a entrada de calor e mantém o conforto térmico do ambiente. O vidro temperado é um dos mais utilizados na construção civil, indústria automotiva e decoração. Ele é muito resistente e essa é uma das suas principais características. Ele, inclusive, é o único que pode ser utilizado como porta sem a necessidade de caixilhos. Já o vidro laminado temperado é muito utilizado em caixas de escadas, coberturas, sacadas, composição de móveis e divisórias. E, por fim, mas não menos importante, temos o vidro refletivo, que tem sido muito usado na arquitetura moderna, pois ele tem muitas vantagens, como a de reduzir em até 80% a passagem de calor pela radiação solar para o interior do ambiente. Assim, ele garante um excelente isolamento térmico, sensação de conforto ao usuário e racionalização no uso da luz elétrica. Música Bom, pessoal, essa foi minha dica de arquiteto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Música 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 Música